E aí galera, beleza? Tô aqui mais uma vez, calma, começando essa gameplay aí com essa versão aqui da DLC, né? Vamo lá Opa Oi, calma, tô acostumado aqui com os comandos de novo E desculpa aí, tô meio resfriado, tá frio pra caramba, né? Vamo ver a missão aqui da... Vamo ver o meu carro primeiro Montinha Isso aí Show, cadê, 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 cadê? Achei Cagada seu perto, às vezes vai lá no outro quarteirão, assim, foda Vamo... Vamo ver a missão da DLC nova que saiu aqui Cadê, cadê, cadê? Missão de problemas Ai, achei Manda aquela missão lá Pô, tá mais pra caramba Enquanto isso eu vou falar já com vocês com essa promoção, tá galera? Tipo A cada 500 inscritos no canal Eu vou fazer sorteios do... de vales Vale presente da... da live, tá? No caso, quando tiver 500 inscritos aqui no canal Eu vou sortear um cartão de 50 reais Pra... pra galera poder conversar aí com o que você Comprar os seus jogos, DLCs e tal Mas... Que aí junto com mais alguma coisinha, deve procurar um... Um jogo top, então uma DLC pro seu game aí E... quando eu enterar 1000 Eu vou fazer a mesma coisa, só que vão ser dois cartões de 50, tá? Porque elas vão ser dois ganhadores Aí quando eu chegar com... 1.500 inscritos Aí vai ser mais 50 Quando eu chegar em 2000 Vai ser mais dois de 50 Opa! Uau! Quase a tampa dele Eu vou não cair de moto ali Vamo lá É... Vai ser... Dois de 50 Então... Vai funcionar assim É... Número redondo 2 E... Meia metal Uma casa cada mil inscritos Serão 3... 3 cartões de... 50... Algo Porra! Tô... Tô vendo aqui os comandos Tô me reacostumando, tá? Liga pra essas minhas barbeiragens não Como eu disse, tem muito tempo que eu não jogo esse game Vamo lá É... Então é isso aí Quem puder curtir a página do Facebook Dá uma olhadinha lá no site Ou... Quem quiser... O... Foi... É... Então quem puder curtir a minha página lá no Facebook Dá uma olhadinha lá no site Estão chegando Dá uma olhadinha lá no site E... Esse é... Show de bola aí... Sua Esse é show de bola Vocês vão dar essa força aí Quer poder curtir de uma vez Compartilhar aí de uma vez o vídeo Espero que vocês estejam gostando Deixa... Comentário aí Crit... Ó... Ó... Falar qualquer coisa ajuda a gente aí no canal E... Desculpa se o... O som não estiver muito bom Tô gravando de madrugada isso Tô gravando de madrugada isso Tô gravando de madrugada isso Beleza Choca E... Tá todo mundo bem Arco Impresentia Deus decidiu que não tínhamos sofrido bastante Grosca Ou... Cadê eu? Feio Fim Vamos chegando É... Uopa... Olha um bug Delay da textura do game Deixa eu dar uma volta de novo Vamos ver Vamos lá Parece que chegamos aqui, anota, deixa eu estacionar a moto direito, então se você quiser curtir o canal, se inscrever aí, adicionar um sininho ali pra vocês serem avisados quando tiver mais vídeo no canal, e curtir a página do Facebook, dou uma olhadinha lá no site, aí vocês vão ficar sabendo, o melhor da promoção, aí embaixo também, como eu já disse, tem um link de doação com esse review pra melhoria do canal, tá galera, e quem quiser informar comigo aí, só vai adicionar aí na live, vamos ver a história, ah não, peraí, ó, vou entrar aqui na, nossa mano, nem essa mina, nossa, eu no lugar dele, eu tinha matado, primeira vez que ela chatojou a gente, eu tinha metido uma bala na cabeça, esse dela, tipo, ah, vai a merda, pau, tá muito chato. Mas o que, cadê o resto da equipe putaria? Ah, não faz assim, ei, ei, coisa fofa, traz um drink pro meu amigo, só água, cara, cerveja, duas cervejas, ah, ele é o primeiro da turma a levar umas palmadas, é porque tem bunda de mulher, que bom de foder, quer dizer, pá, 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 dita, se você intimidar o serviço é mais rápido. É, você pode fazer a mesma coisa, com um sorriso e um elogio. Ah, cara, isso foi bem rápido, agradeço mesmo, viu, valeu. Seu falso da puta, pelo menos sou honesto e você é um vigarista. Você é uma picareta também. E aí, foi pra isso que me chamou? Se eu dissesse pra você que tem um monte de moradores de rua andando por aí com os corpos cheios de nanotecnologia experimental, quer dizer, pensa no tipo de exposição e... É, revelação, hein, que vocês pela SEX iam poder conseguir com isso, quer dizer, um exército de sem-teto robô não ia te deixar molhadinho? É papo sério? Sério. Olha, olha a merda de não ter um plano de vídeo. Porque os primeiros voluntários eram do meu grupo. Seu grupo? Daqui a pouco tem que parar o vídeo aqui. Não fale sobre o clube dos manés. Vou colocar pra gravar. Então, parar a gravação e começar a gravação. Você precisa saber de uma coisa sobre biohackers. Queremos ser pioneiros, então corremos riscos. Pra Ramsams, a gente tinha um monte de biohacker doente e nada de bom pra mostrar, então não aparecemos mais. E você quer que eu acredite que a Ramsams de repente começou a sequestrar moradores de rua? Tipo isso. Você ia se espantar com o que os mendigos fariam pra ir a uma clínica. Vai se foder, você tá me trollando. É nanotecnologia, tá transmitindo um sinal de rastrilha. 910 MHz. Checa com seu UHF, eu espero. Tá, e daí? O seu frasco tá transmitindo um sinal. Olha só, foi divertido pra caralho, Lenny, mas eu tô fora. Ah, você vai sim. E não me chama de novo. Você não pode ver uma ambulância, você não vai resistir. Ei, Marcos, bem-vindo ao Clube dos Manéis. Acho que vou conferir o caso dos moradores de rua mortos da Lenny. Não custa nada verificar. Tem muito interesse por nanotecnologia na Bay Area. Muita gente acredita que é o próximo passo na evolução humana e modificação corporal. Várias empresas de biotecnologia estão experimentando. Tá parecendo que você é entendido no assunto. Eu quero ter asas. Será que enrolo mais asas? Mas não eu com asas. Quero ter asas que... Fica! É impossível, mas pouco provável a curto prazo. Eu só ouvi blá blá blá. Pode ir, você pode ter asas, Ranch. Esse é o Ranch muito louco. Fala sério, você não quer asas? Asas! Não! Ai, galera, eu fui um dos primeiros a ver a cara do Ranch. O vídeo tá aí no canal do YouTube. Dá uma olhada pra vocês verem. Eu acho que... Sim, ia ser foda. Os primeiros vídeos que eu passei. Isso é muito provável de acontecer. Pode ser que já exista a tecnologia pra tanto. Imagina só uma nano tatuagem padrão do DedSec. Pô, tatuagem. Se forma, isso é foda. Vou parar aqui pra poder continuar. Aguenta aí, galera. Beleza, continuando aqui, galera. Vamos... Vamos voltar pra nossa gameplay. Estamos chegando já no local da versão, da DLC. Opa, saí direto. Vamos. Tô na ocupação do sem teto, galera. É hora de investigar. É, a gente já investigou um bocado também. Alguma coisa boa? Não, mas muitas ruins. Olha lá, mano. Tem sem teto rico na bagagem. Acho que a mortalidade acima da média da população sem teto. Um grande pico. Ah, e bota ruim nisso. Cara, cheio da grana. Vou pegar. Peguei. Peguei. É lá embaixo. Troca. Como é disso, eu tô acostumando. Acostumando de novo, galera. Quarenta, espera soltando fogos. Fala sério. É, ouvi falar de umas clínicas ambulantes. Só queria saber mais a respeito. Pra quê? Você pode pagar um médico? É meu carro, irmão. Só quero saber. Beleza. O que você tem a dizer? Médicos cresceram um mês atrás por aí. Oferecendo exame, vacina, tudo de graça. Só tinha que preencher um papel com os dados pessoais. Teve jogo hoje? Meio esquisito isso aí. Só tá chegando droga aqui na boca. Pode ser. Sei lá. E aí, aqueles caras que morreram, algum deles foi nessa clínica? É, acho que sim. Fala com o Marty. Ele foi lá e tá muito doente. Onde encontro ele? Ele tá num desses becos. Se deitou ontem ou anteontem. Depois não se levantou mais. Valeu, cara. Acho melhor eu ir atrás do Marty. Puta foda isso aí. O que os caras estão fazendo com as moradas de rua? Sacanagem. Acho que achei. E aí, Marty. Nossa, cara. Tá ficando cego. Uma emergência ou algo assim? Não, médico. Só piora. Eu tava ótimo antes de ir ao médico. Você foi na clínica médica gratuita? Quer dizer que ficou pior depois da consulta? A enfermeira disse que as vacinas podiam me deixar baqueado por uns dias. Faz sentido. Porra. Eu é que não volto lá. Viu que rolou com o Marty e a Josephine? Marty e Josephine? Rolou com ele não, Marty não. Marty não demora. Olha lá, mano, a menina morreu, cara. Você sabe onde eu encontro esse Marty? Escorado em algum sofá por aí. Deitou ontem e não mexeu um dedo desde então. Pobre... Aguenta aí, cara. Cadê esse cara? Ele tem um carro de sofá, mas não tá irritado. Acho que ele não. Acho que tá... Aí sim. Vamos subir. Putz. Vamos lá dentro. Puta merda, cara. O horror tá bem pra caramba. Ele disse que volta na semana que vem. O doutor da clínica ambulante? É. Quer alguma coisa, garoto? Olha, eu só tô tentando saber mais sobre a clínica. Que vacina eles estão aplicando no povo? Ah, sei lá. Mas... Eu vi um dos médicos jogar fora a pistolinha de injeção. Tá... Tá numa lata amarela. Em algum lugar, por ali. Já ajudou bastante. Valeu, mano. Claro. Claro. Pistola de injeção, procurando uma pistola de injeção numa lixeira amarela. Vamos lá, cadê? Descer. Esse cara dá uns pulos sinistros, não. O cara é mestre no pacor. É hacker. Bom de brilho. Isso é foda. Cadê? 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 Opa. Ali. Cheio. Que porra é essa? Parece que eu tô num filme cyberpunk. Ai, Josh. Achei uma pistola de injeção. O cara com quem eu conversei falou que estavam usando na clínica. Maravilha. Tô enviando os dados. Eu tô usando pra atualizar o app de varredura que a Laine mostrou. Agora eu só sei que esses... Você deve poder usar pra procurar mais nanotecnologia. Seguir bem útil. Sim. Parece que eles fazem mesmo. Você vai poder usar o telefone pra rastrear os passos de gente com nanotecnologia implantada. Quanto mais perto chegar, mais forte o sinal. É um barulho. Não tô entendendo. Não entende esse barulho, na moral. Pfff. 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 Coloca a mena, deixa eu ver o que é que eu falo. Peraí, deixa eu... Aperto. Se acha mais alguma coisa, não. Coloca a mena lá. Já viu o que estão fazendo com a estação da rua 16? Ah, nada viu o que eu vi só que eles estão fazendo. É, na boca. Tchau. Dentro não tem nada. Você andou. Pra cá também não tem nada. Esse meio de jogo parece que estão bem. Não tem entendendo como se interfere nesse direito. Ah, beleza. Vamos seguir essa parada pra ver o que que der. Ignorar esse barulho que não tem entendendo onde esta ouviendo. Olha o barulho dos caras mesmo, tá terminando de falar aqui o que vai acontecer, vou ter que dar uma pausa e voltar galera, aguenta aí. Nosso amigo Marty, além de estar apagado e do exame de nanotecnologia ter dado positivo, parece que tem uma marca de injeção no pulso, quer apostar quanto que injetaram nanotecnologia direto nas veias? Eu não ficaria surpreso. Acho que eu também não. Pois, isso deve fazer mal pro coração. Beleza galera, voltei. Isso aí, o negocinho já tá nanotecnologia no coração, deve fazer mal na veia, deve no coração, deve fazer mal se parado. A toque, esses caras tão morrendo aí. Maluco, mano, tô fora. Conseguir isso aqui agora. É, tentar acabar com essa missão. Porra, cadê o maluco? Acho que eu já saí fora do mapa. Cadê? Chão. Ei, tem alguém aí? Não. Você meio que se entregou, cara. Eu imaginei que falando não, você sacaste que... Eu não dou pra conta. Tá, tá, olha. Eu só quero encontrar a clínica ambulante. Não, não faz isso. Merda, eu quero... Não faz isso. Escuta, mas porra o que seja, ninguém merece isso. Não. Na clínica. Eu só quero conhecê-la melhor. Eles enganam os sem teto com atendimento médico grátis. Injetam maquininhas na veia e ficam vendo se a gente vive ou morre. Pronto, você já sabe tudo. Isso foi... Muita informação. Eu sei. Que parece loucura. A polícia também não acreditou. Mas o pessoal da clínica... Eu sei que eu não souberto, tá? E agora? Eles estão tentando me matar. É por isso que você se escondeu aqui na Bate Caverna? Se alguém perguntar... Você não me viu. Isso. Minha casa, quando eu tenho minha filha. Tenho uma filha de quatro anos que já joga comigo. Tô cansado pra caramba e tô fazendo essa gameplay pra vocês, galera. O site eu acabei de montar também, viu? Ainda tem construção. Você já pode resolver centenas de problemas médicos. Diabetes, cegueira, surdez, autismo. Além de desenvolver nossas habilidades naturais. É, isso tudo é muito legal. Mas fazer sem teto de cobaias, sem condições minimamente humanas... Pois é. Você arriscaria usar nanotecnologia pra... Você sabe. Não ser neurodivergente? Talvez. A experiência valeria a pena, mas... Só se fosse irreversível. Carrinho. Não gosto de mim assim. Talvez não gostasse se eu não tivesse Asperger. É, bom argumento. Sabe o quanto isso diz sobre você? Achou. Vai querer ver lá. Carrinho. Bingo, acho que encontrei a bolsa que o cão roubou. Parece que um dos doutores da clínica vai ficar sem bolsa. Alguma coisa de útil? Pente, chiclete, cartão do pedágio e carteirinha do trabalho. Com código de barra e tudo. Isso vai ser útil, aposto. Acabou. Vamos sair da área agora, galera. Me arrumou um local aqui pra finalizar o... Essa gameplay. Vamos lá atrás da minha motinha. Tá. Ainda vou ter uma moto dessa. Acho que a gente tá na pista certa. Certeza que tão pesquisando nanotecnologia e não é com permissão. Eu também acho. Precisamos identificar quem tá por trás disso e derrubar o esquema. Apostam na clínica ambulante. Um dos batedores disse que viu clínicas ambulantes na área de Prescott. Beleza. Caraca, esse cabelo tá bom, pô. Eu acho que é uma moto, mano. Isso que é moto. Eu quero uma dessa. Pô. Finalizar a missão aqui. Falou. Não esqueçam de curtir o vídeo aí, galera. E fica na paz. Que... O próximo vídeo... Vem logo logo com a... Segunda parte dessa missão aí. Pô, não tem nenhum emote aqui de tchauzinho. Então vai dançando. Oh, 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 oh. Bom, galera, eu vi o carro forte passando ali e não resisti. Vou emendar essa gameplay aqui agora com... Essa roubo do carro forte. Quando eu abri o jogo que apareceu que dava pra fazer isso e tal. Eu tava dando a descrição dessa DLC. Achei interessante. Vou... Fazer aqui a primeira vez agora com vocês. Prova. Eu vou... Eu vou ter que descer. Gare. Roubei. Agora corre. Corre que a policia tá vendo. Opa. Toma, tô horrível. Fugindo da policia. Ai, cagada Galera, bruxa Caraca, esse de helicóptero, mano Três estrelas Ó o bug Ficou uma rampa Era, pronto Perdi Nossa Demora eu não carregar as texturas Acho que é porque eu tô gravando Esquadrão, perdemos o suspeito Iniciando a busca Faixa, 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 faixa Vou drop Na frente Peguei Esquadrão, policial recomendar a sua Atenha ambulância Esquadrão, suspeito se foi Não desistimos ainda Ah, tem que entrar aqui Barreira policial ali Droga, consegui abrir o portão O tempo É, é, é Merda Já é Vou morrer, vou morrer, vou morrer Caramba Ah, vou morrer Não consigo travar o helicóptero daqui Ah, vou morrer Ah, droga 9 Barquinho, barquinho Oi Ah Ah Calma, trouxa Isso Ai, caramba Ai Droga Merda Acabei aqui Ai Acho que não tem como mergulhar aqui na água, né Vai, 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 vai Escapa, escapa do helicóptero Ai Peraí Depois que eu escapou do helicóptero Droga Ai Não só Não só Não quer subir Foi, subiu Escorre, corre, corre Agora, corre Ai Eita, mano Ai Gerão de 12, velho Contrago Fiquem nele, vamos alcançar vocês Correto Respondei aqui atrás Espero que ninguém enche o soco agora Torcer para ninguém ver e esperar que os policiais desistirem Deixa eu sair daqui Ah, é, parece que tem gang no bagulho, disputando espaço com os PM Oh Oh Eu vou botar uma gang aqui, tretando com os PM Gang de vermelho e os PM de azul Já estou escapando Depois eu saio nadando aqui por trás O sicário está vindo Não vai subir com esse cabrão Fora Ai Tá logo Demorando escapar Quanto de grana será que vai dar essa Se roubou um carro forte Oh, tô com fome Puta, não consigo Aqui, ó Mais ninguém manda bandido atrás de mais nenhum policial Vamos, volta de novo Pô Acho que escapei Escapei Não me vejo, me vejo, me vejo Ignora, ignora Tentar subir Tá subindo Ai, que merda é essa? Ai, que merda Toma, trouxa Beleza Vamos ver o que dá pra fazer aqui Já está acabando o tempo da missão Vem a dar Falei pra você Tá subindo E aí